Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara, repórter de Wall Carros e hoje a gente está aqui no Autódromo de Interlagos em São Paulo, um lugar bem legal, para conhecer o Aval H6 GT. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse carro e não tem problema porque esse carro aqui marca a entrada da GWM no mercado brasileiro. Essa é uma marca chinesa que está investindo pesado aqui no Brasil e hoje você vai conhecer todos os detalhes da GWM e do Aval H6 GT a partir de agora. Vamos lá? GWM é a sigla para Great Wall Motors, então aí você já consegue deduzir que é uma empresa chinesa, eles estão fazendo um investimento bem grande no mercado brasileiro. Além de terem comprado a fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, prometeram investir 10 bilhões de reais num prazo de 10 anos e nesse período vão ser lançados 10 produtos. Um dos primeiros a chegar no mercado brasileiro é esse aqui, o Aval H6 GT que vai ser vendido juntamente com uma versão SUV com a carroceria convencional, já que a gente está falando de um SUV Coupé. Além da Aval, a GWM vai vender outras duas marcas no mercado brasileiro, o Poer e Tank, e essas novidades vão ser reveladas nos próximos meses e também nos próximos anos. Mas vamos falar do H6 GT que é o que interessa hoje, como eu disse, ele é um SUV Coupé, tem um design bem bonito, você está vendo aí, com linhas bem esportivas. Tem, por exemplo, aqui faróis full LED, isso é um item de série dessa configuração, embora a GWM não tenha aberto muito sobre o conteúdo do H6 GT, que é um carro híbrido plug-in, tem motor 1.5 turbo movido a combustão e dois motores elétricos. O H6 GT tem um desenho bem bonito, uma carroceria SUV Coupé de porte grande, embora tenha algumas linhas um pouco genéricas. Vamos falar aqui de alguns detalhes, como as rodas de liga leve, que tem 19 polegadas, aqui com acabamento na cor preta, as pinças de freio também são pintadas na cor vermelho, bem ao gosto desse tipo de cliente, que precisa esportividade. Temos molduras aqui também nas caixas de roda, capa dos espelhos retrovisores em preto brilhante e temos até uma câmera aqui embaixo justamente para auxiliar no sistema de visão 360 graus. E vamos aqui atrás pedir para o Emerson me acompanhar para mostrar o estilo aqui, caimento, bem suave como o SUV Coupé, aerofólio protuberante, bem pronunciado. E aqui atrás um detalhe em plástico com imitação de fibra de carbono justamente para realçar essa pegada esportiva do H6 GT. A esportividade do H6 GT é realçada em elementos como, por exemplo, aqui os bancos, que tem formato do tipo concha e tem até um acabamento aqui na parte de cima em alcantara ou material bem parecido, além de, por exemplo, aqui no console central, acabamentos plásticos imitando fibra de carbono justamente para dar um toque de esportividade aqui para a cabine do H6 GT, que é bem moderna. Tem essas duas telas, uma da central multimídia, a outra fazendo às vezes de painel de instrumentos e várias funções, inclusive, que podem ser acessadas por atalhos aqui no volante multifuncional de três raios, tem um desenho bem bonito. Aqui a gente consegue configurar praticamente tudo do veículo, todas as funções principais, ar-condicionado, modos de condução, ativar ou desativar o controle de estabilidade, também outras funções menos comuns que estão presentes aqui no H6 GT. A GWM não revelou muitos detalhes ainda do produto e nem o preço, isso deve ser realizado só em março. Lembrando que o carro está entrando agora numa fase de pré-reserva, você pode pagar um sinal de R$ 9 mil por meio do mercado livre com boleto ou Pix. E caso você desista da compra, é só você entrar no site de novo que eles devolvem o valor em poucos dias. Lá para março deve começar a fase de pré-venda e as primeiras unidades vão ser entregues em abril. Então pessoal, esse aqui é o H6 GT, o carro que marca o início das atividades da GWM no mercado brasileiro e promete ser apenas o primeiro de muitos modelos que vem por aí nos próximos 10 anos de atividade da GWM no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de Wall Carro se você não for inscrito e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo no nosso canal, beleza? É isso aí, até a próxima!